Olá gente, nós vimos aqui hoje para lembrar vocês de que é fundamental e importante fazer o exame de prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata é a doença que mais mata depois dos ataques cardíacos os homens em todo o mundo. Então é fundamental que todos nesse mês de novembro façam o exame preventivo, façam o PSA, procurem o seu urologista. O exame é rápido, é simples e é muito importante e salva muitas vidas. Por isso a Câmara Municipal, nós vereadores, incentivamos e pedimos para todos os homens a partir dos 40 anos que façam o exame preventivo contra o câncer de próstata. Muito obrigado. Tchau, tchau.